e aí pessoal beleza com mais um vídeo nesse vídeo pessoal eu vou fazer aqui um tutorial de instalação da rua ao cp v3.3 no chão redmi 94 via tec essa é uma rua que russa é aqui está bom a rosa ip e mais aqui o pé vocês aí vão precisar de ter o twrp como instaladas em seu aparelho vai estar na descrição do vídeo um tutorial para você instalar o twrp curva o chão redmi 94 via tec ou chão redmi 94 x vídeo até ok então pessoal vamos aqui entrar no modo recuva ok vocês podem usar o aplicativo do clipe reboot se você tiver ruim ou então vocês podem pressionar no botão mais e o botão paula ao mesmo tempo aí entra no modo recuva ok eu vou entrar aqui no modo recuva porque eu estou aqui na rua meu vídeo próprio e tem um modo recuva então vou entrar aqui ok pronto pessoal então entro aqui no modo twrp curva vamos aqui na terceira opção vamos aqui no globo e agora vamos escolher de um português brasil e vamos confirmar aqui embaixo ok já está em português agora vamos aqui nessa opção apagar a memória vamos aqui nessa outra opção limpeza avançada e vamos marcar essas opções que eu estou marcando vocês marcam igual ok então pessoal após vocês têm marcado todas essas opções que eu marquei vocês vão aqui ó deslizar para a direita e solta ok pronto limpeza completa com sucesso pessoal agora pessoal vamos voltar voltar de novo e voltar novamente e agora pessoal vamos aqui ó na opção instalar porque agora vamos procurar aqui né a rom para fazer a instalação a minha rua está aqui no cartão de memória ok vocês coloca ruim no cartão de memória ou então vocês colocam aí né no pendrive ok a minha está aqui 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 os arquivos né a rom aqui é o cp e também aqui pede é mais uma atualização e uma atualização né para essa bom então pessoal é vocês aí né vão clicar em cima da rom vocês vão aqui deslizar para a direita e solta ok e aí 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 Tchau. . . . . . Pronto, a rom foi instalada com sucesso no smartphone. Então, pessoal, agora vamos aqui, né, instalar o Pad. Vamos voltar E aqui vamos clicar em cima do pad E vamos delisar para a direita e solta Ok? Delisar para a direita e solta Pronto, instalado com sucesso Agora pessoal, vamos aqui instalar o Grab Ok? Então pessoal, vamos aqui, eu vou voltar né Porque o Grab está aqui em outra parte Aqui está ele Vamos delisar para a direita e solta Ok? Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.